Policiais militares de Umarama e região participaram de solenidade de troca de comando do Tenente-Coronel Enio Soares do 25º Batalhão da Polícia Militar. Autoridades do município foram convidadas para prestigiar e homenagear a saída do Tenente-Coronel e a entrada do Major Agnaldo Letrinta. O Teatro Neiva Pavan foi palco do evento. O Tenente-Coronel Enio Soares ficou no comando do 25º Batalhão por sete anos. Em Umarama fez muitos amigos e admiradores do trabalho prestado à sociedade. Ele recebeu muitas homenagens durante a solenidade e ficou emocionado com o presente do reitor da Unipar. Eu acho que isso é muito salutar a Polícia Militar sempre fazendo essa oxigenação dentro do seu comando. Nós sabemos que o comandante Enio que nos deixa hoje vai deixar marcas realmente indeléveis na memória de toda essa comunidade. Mas a Unipar também se sente muito honrada em poder ser palco desse momento. A Polícia Militar escolhendo a Unipar como este palco para essa troca de comando, ela dá uma sinalização à comunidade, onde a segurança pública, juntamente com a educação, são dois pilares de sustentação de uma sociedade. E nós estamos realmente bastante felizes, saudosos já pelo comandante Enio, mais felizes, sinceramente, de podermos estar junto com as forças que fazem a sociedade, não só de Umarama, mas como do nosso estado também, cada vez mais fortes. Acredito que Umarama sempre foi bem servido, o pessoal da polícia sempre nos protegeu, sempre desempenhou o seu trabalho. Nossa cidade precisa realmente dessa questão de segurança, localizada estrategicamente em um lugar meio perigoso. Então, precisamos realmente que as forças atuem. E tivemos a sorte até hoje de ter essas forças atuando de forma muito significativa, e estamos contentes por isso. Vamos torcer agora, com a chegada do comandante Letrinta, que nós possamos, então, ter realmente essas forças e seguranças trabalhando em conjunto, fazendo o seu papel, trabalhando bem os nossos soldados, trabalhando de forma competente, como eles vêm fazendo até hoje, e nos protegendo da melhor forma possível. O evento foi encerrado com uma linda música, tocada pelo Tenente Namur. Após a solenidade, os convidados e autoridades foram conhecer o novo prédio do 25º Batalhão. A partir de agora, com o novo comando, o Major Agnaldo Letrinta. Ele veio do 4º Batalhão de Maringá, e lá passou três anos no comando de 25 municípios. Ele diz que continuará os trabalhos do ex-comandante. Me sinto honrado e agradecido ao comando, pela designação, pela importância da função, da responsabilidade do trabalho. E aproveito aqui para parabenizar o trabalho do Coronel Enio à frente do batalhão, nos seus vários projetos, e tanto também no desenvolvimento do trabalho operacional. Então, o nosso trabalho, dentro do grande projeto da Polícia Militar de aplicação, do policiamento, é dar continuidade a esse trabalho do Coronel Enio, e fazer com que a população tenha aquela segurança merecida e necessária. E o Tenente Coronel Enio vai assumir o 4º Batalhão de Polícia Militar de Maringá. Estou, assim, realmente muito, uma expectativa muito boa, um desejo muito forte, né, de que eu consiga realmente dar conta, né, do que está sendo colocado na minha confiança. Eu, particularmente, eu já percebia que eu estava há muito tempo aqui para um comando, né, para um gestor do tipo da nossa atividade, eu já tinha essa percepção. Agora, que eu seria chamado agora, que seria para um batalhão tão importante como o 4º de Maringá, e isso eu não tinha nem ideia, não imaginava que fosse, né. Mas o fato é que, em sendo convidado aí na confiança do comandante geral, do comandante regional, para assumir a unidade importante, aí você tem que realmente se colocar numa condição realmente de grande desafio e se testar e se reencontrar e usar todo o conhecimento, toda a experiência para ser colocada a serviço. E eu espero corresponder, eu tenho essa ambição, eu tenho de corresponder à expectativa dos meus superiores e da comunidade. Com certeza eu serei muito ajudado lá, porque é isso que a gente tem que fazer enquanto agente público, é favorecer as coisas, né, para que a sociedade viva melhor, seja qual for a área, né, no nosso caso, polícia militar, mas é bacana quando as pessoas que têm responsabilidade pública colocam em primeiro lugar a comunidade.